O novo Ford Bronco Sport te leva a sua próxima aventura, mesmo que ela esteja do outro lado do rio. Se o terreno exigir, você pode bloquear o diferencial traseiro, aumentando a tração e aderência a qualquer superfície. Com os 7 modos de terreno, o Bronco Sport está preparado para qualquer desafio. Quando você seleciona o modo Hot Crawl, a câmera frontal é exibida automaticamente. O piloto automático off-road garante melhor controle em condições fora de estrada. Ângulos agressivos de entrada e saída, que facilitam a navegação. Um off-road como você nunca viu. Novo Ford Bronco Sport.